Seja bem-vindos aquarianos aqui no nosso canal, muito obrigado pela sua visita. Esse aqui é um vídeo falando características, personalidade de sua personalidade, como também quais são os signos que você combina aí aquário. Muito obrigado pela sua visita, é novo no canal, se inscreve aí por favor, deixa o seu like, compartilha nosso vídeo para mais pessoas que possam conhecer nosso canal, ativa o sininho aí para receber notificações, porque todo mês tem previsão do seu signo no nosso canal aqui, viu? Para saber a previsão atualizada aqui, no final desse vídeo aí você já vai saber aí, aquarianos, aquarianos, né? Inteligentes e à frente do seu tempo. Os aquarianos são comandados pela mente e costumam fugir de emoções intensas, porque sabem que não conseguem lidar bem com elas, viu? Como filhos de ar, do ar e regido por dois planetas, Urano e Saturno, os aquarianos apresentam em sua personalidade dois lados. Tanto podem ser conservadores, como também super modernos, de acordo com o ambiente que são criados, viu? Ao longo da vida, o nativo de aquário persegue o centro de justiça e corporativismo, pois a desigualdade e a injustiça os ferem profundamente, viu? Ó, eles são, a sua curiosidade é aguçada, né? São muito curiosas, né? Essencialmente, além de buscar constantemente ampliar seus conhecimentos, viu? Aquarianos no trabalho, ó, com relação à profissão, os nativos do centro de aquário ocupam a profissão à frente da empresa, tocando novos projetos e implantando ideias inovadoras, viu? Sabe, assim, o comportamento de saber, ele compartilha com todos também ao seu redor, viu? Eles podem ingressar na política, né? E ter um espírito de liderança. No amor aí, os nativos do signo de aquário são excelentes amigos, também melhor do que amantes, porque a atenção e a responsabilidade que vem junto com o romance, um compromisso, pode, né, acuar o sonhador independente aquariano. Vamos saber, então, aquário, com quem você combina, ó. Você combina com ares, né? Porque ambos prezam a liberdade. Você também, aí, aquário, você combina com gêmeos, porque possui o mesmo elemento, o ar, e valoriza a intelectualidade, viu? Você também, aí, aquário, combina com libra, a leveza desse signo, né? E o gosto por festa combina com o gosto do aquariano, por novidades, né? Novidades. Vamos aí, você também, aí, aquário, com leão. Por ser o seu oposto e o seu complemento, né? Aquário tem leão, a união quase perfeita. Entenda-se que, por ser de opostos, um ajuda a melhorar o outro, viu? O jeito livre de aquário dá a equilibrar a natureza se aumenta, aí, do leonino, viu? Muito obrigado pela sua visita. Espero que tenham gostado do vídeo, né? E obrigado e volte sempre, aquariano.